Olá pessoal, Gilmar aqui da Zilumbre. Hoje eu vou falar sobre freios. Oh, freio, um negócio que dá bastante dor de cabeça, uma peça de desgastos, né? Aqui a gente vai pegar, ó, esse spray azul aqui, é o que a gente usa aqui pra evitar ruídos. É um silenciador de freio, tá? A gente passa esse sprayzinho azul aqui pra isso, tá bom? Mas eu peguei aqui, eu tava esperando aparecer um disco desse, pra mostrar pra vocês a causa do chiado que às vezes acontece quando a gente faz o freio. Dá uma olhada no degrau desse disco, olha o tamanho do degrau, tá? Esse disco aqui não presta mais, tá? Eu acho que nem dando passe, já era. Olha o novo como é, não tem degrau, zero degrau, tá vendo? Então vamos lá. O que acontece? Com algum desgaste desse tamanho, fica fácil de ver. Essa aqui é a pastilha velha, também bem desgastada. Essa aqui é um C4, um C4 hatch. Não sei se é palas ou palas, não, sei lá. É hatch, tá? Então, olha só. Dá pra ver aqui que a pastilha encaixa perfeitamente nesse vão. Olha lá, ela encaixa perfeitamente nesse vão aqui, ó. Fica certinha, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Dá pra ver. Tá certo? Ela fica perfeita no vão. Quando a gente põe a pastilha nova, olha só o buraco que fica, que ela não encaixa. Só que aqui é o exemplo extremo, tá? Porque esse disco tá no extremo. Só que quando não dá no extremo, esse vão fica muito pequeno. E aí, essa beiradinha aqui, ó, fica pegando. É o que acontece. A pastilha fica achando por causa dessa beiradinha. Às vezes, quando a gente não troca o disco, tem que desbastar a lateral da pastilha. Aqui, ó. Pra ele poder encaixar aqui. Aí, o que que acontece? Aí, o que que acontece? A gente desbasta a beirada da pastilha e perde a garantia da pastilha. Então, qual que é a recomendação perfeita do melhor, do melhor dos mundos? Trocar sempre disco e pastilha, tá? Esse é o melhor dos mundos. Agora, se precisar, se o disco ainda estiver bom, é possível dar essa desbastada. Ou dar passe no disco. A desvantagem de dar passe no disco, é que esse material aqui, ele tem um limite, um limite mínimo de espessura. Opa! Ele tem um limite mínimo de espessura. Toda vez que der passe, você tem que respeitar esse limite mínimo. Se não, você compromete a resistência da peça, tá certo? Então, é isso que acontece. São duas alternativas. Ou você dá passe no disco, respeitando o limite mínimo de espessura. Ou você desbasta a beirada da pastilha. Ou você faz o 100% correto, que a cada troca de disco, trocar. A cada troca de pastilha, trocar o disco. Tá bom? E fica aqui a mensagem, olha o desgaste desse disco aqui. Esse aqui não tem mais passe, tá? Esse aqui já era. Não preciso nem medir, né? Porque olha o tanto que ele já comeu. Esse disco aqui é um disco que está arriscado a quebrar. E se o disco quebra, o negócio é feio. Porque a roda trava. Imagina isso, você pisar no freio e esse disco quebrar. Por isso que com o freio não se brinca. Use sempre peças novas. Evite recondicionamento de peças em freio. A pastilha chegou nessa situação aqui, troca. Não precisa chegar no ferro. Tá bom? E sempre o fluido de freio em dia também, tá? O fluido de freio também tem que estar em dia. Eu vou mostrar aqui o reservatório desse carro. Olha aqui, esse aqui é o disco ainda no carro. E esse aqui é já o lado que a gente já fez. Esse carro também vai fazer a traseira. E aí na traseira, pra retornar esse êmbolo aqui, ó. Olha o êmbolo, essa peça aqui. Pra retornar esse êmbolo, você tem que ter uma ferramenta especial. Não dá pra empurrar. Na dianteira, você retorna o êmbolo empurrando. Nesse caso, não. E aqui tá o reservatório dele, ó. Esse é o reservatório dele. Esse reservatório, ele tá com fluido aqui em cima, tá mais ou menos. Tá meio vermelhinho, ó. Fluido lá dentro. Olha lá, tá vendo? Não tá dos piores aqui. Tá ruim. Mas, com certeza, lá embaixo, na roda, é bem pior. Por isso, a gente também faz um serviço. Faz um serviço com essa máquina aqui, sangria de freios. A gente lava esse reservatório, né? E tira o óleo sujo por cada roda. Aqui é o flexível do freio, tá vendo? Aqui é o sangrador. A gente coloca, injeta óleo limpo lá em cima. E empurra o óleo sujo saindo por cada roda. Essa é a única maneira de trocar o fluido de freio 100%. Aqui na roda traseira também tem o sangrador. Aqui tá desmontado, tá fazendo a traseira também. Aqui é o sangrador, tá vendo? Então, a gente injeta fluido novo lá. E sai o fluido sujo aqui. Porque o fluido de freio não retorna. Ele não é igual o óleo de motor, né? O óleo de motor, ele retorna, ele circula. O líquido do arrefecimento circula. Agora o fluido de freio, ele só tem uma via. Ele só vai e pressiona a lona ou a pastilha. Quando você tira o pé do pedal, ele despressuriza. E aí não volta, ele só perde a pressão. Quando você pisa, ele dá pressão. Solta, perde a pressão. E aí ele nunca retorna. Então, o óleo sujo sempre fica no fundo. Sempre fica nas rodas. Então, não adianta nada você tirar o óleo do reservatório ali com uma seringuinha. Injetar óleo novo ali. E não fazer a limpeza do sistema. Vale muito a pena você fazer a limpeza do sistema. Não é tão caro. É rápido, prático e fácil de fazer. Tá bom? Fica a dica aí. E mantenha sempre os freios em dia. Sempre peças originais ou novas. Evite recondicionamento ou coisa do tipo. Tá bom? Tchau. Tchau.